Música Oi gente, essa é a Anny Esse é o Rudi E você está no apartamento 108 Viemos aqui agradecer os votos De todo mundo que foi lá E votou no apartamento 108 Junto com os 10 indicados ao prêmio revelação do Curitiba Social Mix Obrigado, obrigado mesmo, obrigado aos amigos A quem compartilhou, família Os alunos da Anny, que votaram pra caramba Rolou uma corrente do Whats O pessoal compartilhando, meus primos Enfim, todo mundo que votou, muito obrigado É bom saber que a gente tem esse carinho assim de vocês É importante pra gente A gente já fica feliz de ter ficado entre os 10 selecionados A gente não falou no outro vídeo Não era só esse voto popular que definia Então isso é um concurso um pouquinho maior Então ali esse voto popular valia 2 pontos Mas tem 10 jurados especializados Da área de social media Gente do humor, de Portugal Fagnerizado, são nomes Fortes assim, que a gente fica honrado Saber que eles estão vendo nosso material Que vocês estão vendo nosso material A gente tem a chance de receber o voto de vocês A gente fica muito feliz A gente sempre tenta produzir um conteúdo que ajude alguém De alguma forma Alguém que se identifique com a gente De alguma forma É, e no dia 3 Que é o dia do Social Mix A gente vai estar lá, claro, filmando tudo Pra vocês assistirem depois O nosso resumo Também tem a transmissão ao vivo do evento Que depois a gente Quando a gente souber do link e tal A gente publica Vai sempre transmitir ao vivo O dia inteiro e tal do evento E a gente vai ficar sabendo no palco Quem que ganhou a votação geral, né Juntando o voto popular com o do jurado Então a gente tá super ansioso E feliz e etc Então muito obrigada Mesmo por todo mundo que amizou Valeu todo mundo E principalmente valeu O pessoal do CSM O Sandro, o Rodrigues O pessoal que tá sempre fazendo as lives ali O Robson O Robson Valeu, Robson E muito obrigado pelo reconhecimento Por estar montando esse grupo forte Do pessoal de Curitiba dentro do YouTube Que é uma coisa que faltava E se você, por acaso Jovem, mancebo É o mancebo Que está vendo esse vídeo E não sabe do que se trata O CSM E se você se interessa Por mídias digitais Por empreendedorismo Por internet Por produção de conteúdo Cinema Se tudo isso é interessante pra você Corre lá na página Do Curitiba Social Media No Facebook Corre no site deles A gente vai deixar o link aqui Na tela pra vocês verem Compra o ingresso Participa do evento Que é um evento muito produtivo Pra quem gosta desse tipo de conteúdo Nós somos prova disso Nós participamos do CSM do ano passado A gente sempre participa Mas a gente participou do ano passado A gente saiu do CSM E montou o nosso canal Em menos de um mês depois Foi uma coisa Foi muito legal E agora a gente está aqui A gente se sente fazendo parte Já desse evento E pra finalizar A gente quer de novo Parabenizar e agradecer Aos outros nove finalistas Que são pesados também E agora Porque a gente está na cozinha Falando de socialmente Mas que caramba Apertando esse doido Na cozinha Porque a cozinha é o melhor lugar da casa Na verdade E lá que vem as comidas Estamos aqui porque A gente comprou o depurador Vamos mostrá-lo Talvez ele esteja aparecendo aqui Já vazando no vídeo Aqui no cantinho Desde que a gente começou a falar Mas vamos mostrar A gente vai mostrar o unboxing A gente vai mostrar Assim que ele chegou Já abriu Já filmou E a gente vai mostrar Como ele funciona Ele tem um funcionamento muito simples Primeiro vejo o unboxing Oi gente Essa é a Anny Esse é o Rude Esse é o Coringa E esse é o nosso depurador Super E você está no apartamento de Santiago Vamos abrir o nosso O nosso depurador chegou hoje A gente comprou dois dias atrás No Walmart Não Colombo Colombo E ele chegou hoje Chegou rapidão Não entendo nada de depurador Vamos ver o primeiro embaixo Nós vamos ver aqui as características físicas O depurador mais vendido do país Mais de 150 produtos sugar Desde 1978 Elimina a fumaça Gordura E cheiros fortes Da sua cozinha Cuidado frágil Aqui dentro tem uma taça O humor da chuva E a quarta maligna do Uno A gente comprou o modelo Slim Que é um pouquinho mais fino Que os normais Que os convencionais De todas as marcas E ele tem 60 centímetros Que é pro nosso fogão De quatro Bagulhos redondos Não vou chamar de boca mais Aqui tem uma parada Que está escrita assim Que ele tem três velocidades Tem uma luminária Ele é feito de ósinox Pra combinar com o nosso A gente vai lá bem E daí tem isso aqui ó Tela e alumínio lavável E manta de carvão de fata Peraí Onde você vai com isso? Onde ela vai com isso? Eu tô com o dedo cortado Esse é o monstro Conseguimos Ai Acho que eu tenho Pão de cabeça Sério? Acho que não É assim mesmo De um lado A gente comprou inox Pra ele combinar com a geladeira Ele não tem nada a ver Com a geladeira Absolutamente nada a ver Por que não? Porque é diferente ó A lavagem A lavagem O que que é? A textura É tudo diferentão Ah, diferente Porque é de outra marca Olha só O cara enganando a gente A gente foi numa loja E o cara falou Que o da Eletrolux Ele poderia ser Utilizado como depurador E também poderia servir Como coifa Nesse aqui também Se ele tem essa abertura aqui É porque ele também pode servir Como coifa Será? Pode Tem que instalar um encanamento Aqui Aquelas mangueiras e tal Pra ele funcionar Tipo realmente tirando As massas Uhum Olha a cara Sugar Esse é o menino Acho que ele já desmontou Essa é a parte de baixo? Acho que ele já desmontou aqui Abre aí Vamos ver o que tem dentro Tem aqui ó Acho que é aquela manta Com baúlho de carvão Não Isso não é É sim Não é Capaz É sim E a paita no meio Exatamente o que não está escrito O que é isso? Aqui acho que é o manual Quando vai Nossa é legal abrir um produto que você não usa Não sabe o que é Mas que plástico sem vergonha Isso aqui Ó Isso aqui eu acho que é a tampa Que é a manta do carvão ativado Que está escrito na caixa E aqui é a tela de alumínio Que está escrito na caixa O ar passa O ar passa O ar passa por esse negócio aqui É filtrado E depois ele volta para o ambiente Bom Ok Então agora a gente vai descobrir como que instala Como que instala Não vou poder instalar hoje Porque isso aqui né Tem que furar a parede e tal Já é Já é noite Não podemos mais fazer barulho de furadeira Nesse horário aqui O relu bem da convivência né Também não quero vizinho nenhum Fazendo barulho de furadeira Altas horas Então daqui a pouquinho Eu volto instalando ele E já mostrar ele funcionando para vocês E queria só falar A gente não tem como atender Todas as pessoas Que pedem esse tipo de coisa Porque né Então deixamos aqui o nosso beijo A todos Que estão aí assistindo Mas Eu não posso deixar de mandar esse beijo aqui Que foi solicitado pelo filho da dona Tânia O Gunter O Gunter O Gunter Espero que a gente tenha que se pronunciar Eles são de Eles são de Florianópolis E ele pediu um beijo para a dona Tânia Que é muito fã da gente Fã Ela é muito fã da gente Valeu dona Tânia Obrigado pelo carinho Um beijo para vocês Viu o unboxing? Então vamos mostrar ele Aqui ó Então está aqui o nosso depurador Da Sugar 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 É um modelo relativamente simples O que ele tem aqui no painel dele São Cinco botões Tá É um botão de liga É um botão de potência 1, 2 E potência 3 E a lâmpada Vamos colocar as medidas na tela agora Ele tem essas saídas superiores aqui Ele pode ser utilizado como uma coifa Qual é a função da coifa? Ela retira a fumaça Suga, né? Sugar E a fumaça sai Entra por encanamento Que você tem que ter previamente preparado Sai Você coloca pra fora Da tua cozinha Tá? Isso vai pro ar externo A segunda função dele É a função de depuração Que consiste em Puxar a fumaça Que sai das panelas aqui Ele filtra essa fumaça E ela sai por esses dutos aqui Então a fumaça Não tem pra onde essa fumaça ir Ela entra aqui E já sai aqui Só que aqui ela sai filtrada E tem essa manta de carvão ativada Que o ar passa por ela Ela tem que ser substituída, né? Periodicamente Não sei se pode ser utilizada Conta aí pra gente Se você sabe Comenta aí embaixo Uma coisa que eu percebi aqui Quando eu vi alguns depuradores Que tinha aqui uma Um vidro aqui Ou um acrílico E eu acho que é por conta da fumaça Porque quando a fumaça sobe aqui Eu vou contar que eu já percebi isso A fumaça sobe aqui, ó Aqui tem uma distância mínima e máxima Viu, galera? Quando você compra no manual Vem que tem que estar entre 60 e 80 cm do fogão, tá? Aqui o nosso ele tá em torno de 70 Se ele tá mais que 60, menos que 80 E assim A fumaça sobe E como aqui sai uma corrente de ar meio forte A fumaça às vezes dá a volta aqui, ó Bem sorrateira E vai no embalo daquele que sai ali Então isso acontece às vezes Reparei já É pouco, não é muita fumaça que vaza assim Mas acontece Então talvez aquela proteção tenha Naqueles outros depuradores Seja pra esse tipo de coisa E uma segunda coisa é porque Ele fica bem aqui, ó Perto da abertura da porta Eu já vi que dá uma suada aqui embaixo da porta O bom é que as portas são de alumínio Porque o puxador então não vai Na verdade tudo aqui da estrutura da porta é de alumínio Então isso não vai interferir Se a gente for comparar com o antes do depurador O vapor que fazia antes das paredes da cozinha Era absurdo E agora... Era, não, agora a gente consegue fritar Ainda faz E a gente não deu fuma no apartamento Igual a gente contou pra vocês, né Tipo, vira uma sauna E assim Eu instalei ele, né Eu deixei aqui um espaço De um dedo mais ou menos aqui Um dedo mais ou menos em cima Que foi o suficiente pra eu passar a fiação Pro cantinho E montar uma tomada Que eu montei ali no canto Tá? É o que fiz, viu? E o outro cuidado que eu tive O outro cuidado que eu tive foi pra deixar no mesmo nível dos armários Pra ficar bonitinho E na mesma distância do... Isso, é Então vocês podem ver, olha Não tá centralizado, a gente deixou espaço Tanto serviu pra tomada Quando serviu pra ficar em cima do fogão Que vocês estão vendo aqui, ó Agora vou mostrar como que é por dentro ali Aqui é só puxar Tem duas travinhas aqui Puxa pra dentro E lá ela sai, essa peça inteira Então Esses arames aqui meio tortas É só pra prender mesmo Então Não tem nenhum motivo estético Ele é funcional mesmo Por isso que é meio tortinho Se já desse Não mexi Normalmente eu mexo em tudo que chega Mas aqui eu não mexi Tá do jeito que chegou Aqui é o motor Que faz Puxar a fumaça Tem um desenho ali, ó Tá vendo que tem um desenho de uma casinha Onde o ar sai pra fora Que é esse aqui, ó Essa seria a função coifa E essa aqui É a função que a gente utiliza Que o ar gira dentro do apartamento mesmo Pra trocar Tem que mexer aqui Tá fixado lá na parede com os parafusos Basicamente é isso A gente não quis fazer a função coifa Por causa do armário, né Pra ter esse espaço Tipo, pra quem sabe A tubulação ocupa um certo espaço Então a gente preferiu deixar só assim Aqui pra gente Bom, vocês conhecem bem o apartamento 108 Então espaço pra gente aqui é ouro, né Então vamos ligar Vamos ver aqui o ruído Ouça Potência número um Dois Três Ó, não cai Eu queria preparar sozinho Não, mas é muito pesado o papel Porque é mais difícil de tirar Essa potência máxima Companhia do gato Quais são os sinais? Estamos gostando Tá valendo Ele não parece ter nada absurdo no consumo Funciona pro que a gente utiliza aqui na função de depuração Menua muito a fumaça É um modelo bem simples É um modelo que não é caro Ah é, quanto foi? Quatrocentos e trinta e sete? Eu acho que foi quatrocentos e quatrocentos e... Foi menos que quinhentos reais Mas é isso Tá aí Esse é o nosso depurador Se você souber mais alguma coisa sobre ele Se já tem ele Você tem esse modelo já tem algum tempo Sabe de alguma coisa Sabe alguma coisa sobre o cargo ativado Troca Conta pra gente A gente tem essa coisa do manual não é muito, né? É Inclusive tem um negócio da geladeira lá Vocês que comentaram Que várias pessoas falaram Mas teve uma pessoa que comentou Que na hora que a gente tinha acabado de postar o vídeo A gente falou Caramba! Corremos pra geladeira E a gente foi lá e viu que desmonta Todo aquele dispenser Que a gente tava indignado, né? A respeito dele Ele desmonta inteiro E eu tinha falado isso no vídeo Que a geladeira desmonta Mas como a gente não é manual A gente não viu Então daqui a pouco em qualquer vídeo Vocês vão ver desmontando inteirinho Quem não tem Dá pra abrir inteiro Galera Se você curtiu esse vídeo Clica no joinha Se não é inscrito no canal Se inscreve Porque ajuda a gente E obrigado Por estar aí com a gente Valeu galera Beijo E se cuidem Falou